A oito do Flamengo, Rio de Janeiro, Gabriel Oliveira. Na sete do Minas Tênis Clube, Vila Gerais, Ney Lima Filho. Na raia cinco, ele que veio de São Paulo, da natação Moura Lacerda, Pedro Henrique Marta. Na raia cinco, a festa do Esporte Clube Vigilho, São Paulo, Guilherme Guido. Na quatro, o melhor tempo desta manhã com 24h78, da Unisanta, São Paulo, apoio do deserto, Guilherme Baceto. Na raia três, do Minas Tênis Clube, Vila Gerais, Gabriel Araújo, Fontoni. Na dois, do Pinheiro, São Paulo, Flávio Oliveira. Na raia um, a festa do Esporte Clube Pinheiro, São Paulo, Matheus Bueno Pereira. Vai atrás apresentado, 50 metros de lado de costa, é masculino, final A. Na raia um, a festa do Esporte Clube. A raia um, a festa do Esporte Clube. Na raia um, a festa do Esporte Clube. Vila esporte Clube therein três, do Minas Tênis Clube. Lambda tem�� e seis, do Minas Tênis Clube. Ato番 Insigualально-DR� Resta mit Imensão de lobby do S Túntиру – A Vielen First-Mindes Filho – Declarar oME L ACON petó Ortizas de Portugal. É un Perfecto – Est√ais da Comunicação. Now a produção – ent� a救 ISXT – Obrigado. 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 Obrigado.